Então vamos ouvir o Gabriel aqui na ordem cronológica. Esse áudio que ele mandou foi de setembro de 2021. Olha que legal. Vamos ouvir aí o Gabriel Saldanha. Fala, tio Chico. Boa noite, tudo bem? Como é que tá a força? Vamos lá, Gabriel. Tio Chico, por incrível que pareça, rapaz, eu tava dando uma olhada aqui nas conversas antigas, nos áudios antigos que eu mandei pra você, e eu mandei um áudio pra você dia 21 de setembro de 2021. Sim. E em certos pontos do áudio, a gente, assim, o que eu disse, né, e o que você também tava falando, meio que eu dei uma, como é que eu posso dizer, cara? Meio que acertei uma previsão, né? Vou te mandar esse áudio novamente. Inclusive, se você não apagou a conversa, ele vai tá aí salvo. Cara, nesse áudio aí eu acertei muitas coisas e espero errar em uma, que é o dólar a sete reais. Mas eu vou tá mandando esse áudio novamente aí pra você, viu? E continua aí com o seu trabalho muito bom. Maravilhoso, cara. O canal tá top demais. Não é sobre apenas moto, né? Economia, saúde, que eu tava vendo mais cedo agora ali, esteve uma breve discussão ali com o rapaz. Mas é um canal top, é isso, velho. Tem de tudo, mas um pouco. Vou tá mandando pra você o áudio antigo aí, viu? Valeu, tio Chico. Boa noite. Valeu, Gabriel. E, gente, presta atenção nesse áudio. Eu acho muito legal o Gabriel ter resgatado isso de 2021. Parabéns, Gabriel. Legal. Porque a gente começa a ter uma noção de quanta coisa mudou e como fatores externos, como a guerra, afetam a economia global. Como hoje a gente realmente tá na corda de caranguejo. Todo mundo, os países todos. O mundo é globalizado. Existe uma corda de caranguejo e se alguém der um peido lá na Rússia ou na Ucrânia, ferra tudo. Vamos ouvir aí o Gabriel Saldanha. Esse áudio é de 21 de setembro de 2021. Chico, boa noite. Tudo bem? Então, vou fazer um resuminho breve aqui. Breve mesmo, sabe? Até porque eu não sou especialista na área, mas eu gosto de estudar sobre isso, até porque eu invisto, né? E assim, tio Chico, a Evergrande é uma empresa gigantesca lá na China e se confirmar o calote, outras empresas podem começar a fazer o mesmo, sabe? E aí desencadear uma queda no mercado violenta. Sobre o dólar, né? Você falou que o dólar tá ali, tá se segurando pra bater os seis reais, né? Eu concordo com você, só que é... Por enquanto o Fed, né? Lá nos Estados Unidos, continuar dando estímulo no mercado e tal, a taxa de juros estiver baixa, o dólar vai continuar oscilando. Ele pode ir até pra seis reais, mas não passa, sabe? Eu acredito que o Fed vai aumentar a taxa de juros a partir de 2022. Acertou. Miserável. E se o Fed elevar essa taxa de juros aí, né? Porque, você sabe, como imprime, imprime, vai imprimir dinheiro, uma hora tem que parar, né? Então, se ele elevar a taxa de juros, eu acredito que em 2022 possa acontecer isso, aí os mercados internacionais vão desabar, todos vão desabar, né? Cripto, mercado de ações, Acertou o miserável. B3, tudo. E aí, a procura por títulos públicos dos Estados Unidos vão aumentar, a procura por dólar vai aumentar, e aí a gente vai ver um dólar chegando a sete reais, né? Ou mais. Ninguém sabe, né? Mas provavelmente pode chegar a isso. Então, é isso, tio Chico. Beleza? Boa noite. Valeu. Que legal ouvir isso. Acertou, miserável. Gabriel Saldanha Meira. Gente, só pra ficar tudo cronológico aqui, essa live aqui, eu vou fazer um corte disso. Acertou, miserável. A gente tá falando agora no dia 23, madrugada do dia 23 de junho de 2022, e esse último áudio que vocês ouviram é do Gabriel Saldanha, que foi gravado em 2021, 21 de setembro de 2021. O primeiro áudio, né, que ele explicou, é desse dia, de 23 de junho de 2022, mas esse último que vocês ouviram agora, com essas previsões, foi de 21 de setembro de 2021. Olha que legal, e eu fico muito orgulhoso dos meus inscritos, e a gente tendo esse debate de altíssimo nível aqui no canal, de moto, né. Gabriel, um beijo pra você, parabéns, cara, pela análise, muito assertiva. E aí, vamos lá. Olha só que interessante. O Gabriel, ele fez várias, você vê que ele fez várias apostas, todas, a maioria, ele acertou em cheio, a bolsa desabou, os mercados desabaram, cripto desabou, né, as criptomoedas desabaram, o dólar não chegou a bater 6 reais, do jeito que a gente tava imaginando, foi na trave, quase foi, não tem também, eu não acredito que vá bater os 7 reais, mas vamos lá. O que que aconteceu? E ele falou exatamente do FED, né, que é o Banco Central Americano. Perfeito, Gabriel. E é o seguinte, por que que a, e aí, na minha opinião, por que que o Gabriel não acertou em cheio? Porque teve essa guerra, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, ela afetou demais todo o mercado internacional. Petróleo aumentou tudo, inflação, obviamente que nós tivemos os problemas aí com essas variantes dessa doença desgraçada, lá na Ásia, que atrasaram muito aí a produção desses países, atrasou muito, afetou toda, todo o consumo global, mas vamos falar daqui do Brasil, mais específico, por que que a gente não teve um dólar batendo, passando dos 6 reais? por que o governo brasileiro, a partir de janeiro de, de março de 2022, não lembro se foi, acho que foi janeiro, aumentou a taxa Selic, começou a aumentar a taxa Selic, eu peço desculpa se eu errei, se foi janeiro ou março, mas a partir deste ano, começou a aumentar a taxa Selic, que é aumentar os juros, e aí quando o Brasil começou a aumentar a taxa de juros, ele ficou mais atrativo, mais atraente na realidade, para os investidores internacionais, começou a vir dólar para cá, mas quando é que realmente pipocou dólar aqui, veio um monte de dólar para cá e investimento aqui? Quando estourou a guerra lá, Rússia, Ucrânia, por que? Com as sanções lá na Rússia, muitos investidores internacionais saíram de lá, Rússia, Ucrânia, saíram de lá e vieram para o Brasil, por que? Era mais interessante aqui, porque taxa de juros alta, um país mais estável do que essa situação, e um país com muitos investimentos interessantes para esses investidores, então veio mais dólar para cá, e aqui estava valendo a pena esse juros alto, até porque a Selic aumentou, enfim, para controlar a inflação, e aí o que ocorre? A gente teve uma queda brusca do dólar aqui no Brasil, uma valorização do real que já estava lá no chinelo, e o que está acontecendo agora? A gente agora está batendo o dólar R$ 5,15, R$ 5,10, está nessa variação R$ 5,00, não baixou muito, chegamos a R$ 4,70, R$ 4,60 e pouco, e por que o dólar não vai, na minha opinião, chegar aos R$ 7,00? Pode ser que chegue, mas o FED está aumentando a taxa de juros, a taxa de juros dos Estados Unidos já passou dos 8%, isso desde os anos 80 não acontecia. Rodolfo, obrigado pela correção, eu quis dizer inflação, se eu falei taxa de juros, me perdoem, eu quis dizer inflação, a inflação acima de 8%, se eu falei taxa de juros, me perdoem, a inflação acima de 8%, como está dizendo aqui o Rodolfo, obrigado Rodolfo pela correção, a taxa de juros dos Estados Unidos está 1,25, a 1,75 e 8,6 é a inflação, obrigado Rodolfo, então se eu falei taxa de juros 8%, me perdoem, 8%, mais de 8% é inflação, e aí o que acontece, sai o dólar do Brasil, está indo lá, os investidores estão saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos, porque é a economia mais forte do mundo, está sendo mais interessante, porque a taxa de juros lá está maior, lá está pagando melhor, então os caras tiram os investimentos daqui do Brasil, sai dólar e vai para os Estados Unidos, então a gente está nessa quebra, nessa quebra de braço aí, muito, que nem se compara, a economia americana é muito mais forte, mas a gente vai ter muita oscilação também no dólar brasileiro, no dólar aqui no Brasil, no nosso mercado, por causa das eleições, esse é um ano eleitoral, é um ano crítico, é um ano de muita instabilidade política, muita instabilidade jurídica, muita instabilidade no país todo, isso afeta a economia, e pode ser sim que o dólar pipoque aí no segundo semestre, e com essas tensões todas, a gente acaba aí tendo uma estabilidade que faça com que alguns investidores tirem os investimentos do Brasil e leva para uma economia mais segura, que é a economia americana, e que isso aí acarreta na desvalorização do real e valorização do dólar, então parabéns aí Gabriel, a gente está tendo debate aqui em alto nível, em relação à China, outra coisa que aconteceu, e que a gente não previa, lockdown de meses, dois meses no início desse ano, a China parou, a China parou, então a gente não imaginava que depois de vacinação, essa coisa toda, no início de 2022, a China parasse novamente com lockdown, várias megacidades, megalópolis chinesas, parando as produções, exatamente por causa desse novo, dessa nova variante, dessa doença desgraçada, e isso parou a economia chinesa, então o trem, a locomotiva chinesa, está desacelerando, não somente por esses problemas, citados pelo Gabriel, em setembro de 2021, como a Evergrande, que pôcou lá, deu pipoco lá, mas com a redução de produção, apagões, problemas estruturais lá da China, e a facada foi também, essa variante aí, que eles tiveram que fazer, esses lockdowns, os lockdowns que rolaram lá, isso tudo, acabou, desacelerando, a locomotiva chinesa, que está aí, desacelerando cada vez mais, e a tendência é desacelerar mais, durante o ano de 2022, então, é para vocês entenderem que, fatores externos, são imprevisíveis, guerra, variante, que é doença, muita coisa, acaba afetando, toda a economia globalizada, e a gente está na corda do caranguejo, o que vai ser agora, até final de 2022, quem aposta? E essa aqui é uma singela homenagem, agradecimento, a todos os apoiadores e membros, deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo, está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final, de todos os vídeos, desse canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro, ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se, barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro, muito obrigado, e se você quiser se tornar um membro, e se tornar um membro, Obrigado.